Agora tá no tempo pra mim deslocar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora Arrumei minha mala e tô caindo embora Você não percebeu, mas te esfriou Caiu na rotina, você destruiu Eu sabia e um pouco te carinhou Fica tranquilo, amor, eu tô caindo Agora é paz, amor Que glória e choro embora eu Agora diz que ama e que vai doer agora Arrumei minha sede de paz e de amor Agora é paz, amor Que glória e choro embora eu Agora diz que ama e que vai doer agora Rota minha sede de fazer amor Que glória e choro embora eu Agora diz que ama e que vai doer agora Agora diz que ama e que vai doer agora Rota minha sede de fazer amor Agora é paz, amor Que glória e choro embora eu Agora diz que ama e que vai doer agora